Oi galerinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje trouxe uma coisa super diferente pra vocês porque hoje a gente vai colocar a mão na massa com a antena tá aí pra gente usar o tempo livre, né? E como tá chegando o Natal, apesar que esse vídeo vai sair depois do Natal exatamente para quê? Porque esse presentinho que eu vou fazer hoje é para um docinho da minha vida que é a minha filhada, ela não entende ainda, mas o papai e a mamãe entendem então eles não podem existir antes sem saber o presente, né? Mas hoje eu quis trazer uma coisa diferente aí pra vocês no estilo DIY e a proposta que eu quis trazer é fazer essas caixinhas em MDF pintado Eu, alguns anos atrás, eu fiz um curso que envolvia toda essa questão de pintura essa parte artesanal dessas caixinhas e daí eu acabei fazendo uma caixa de remédio bem grande pra minha mãe e fiz outras caixas aí pra mim que eu acho super útil porque às vezes a gente precisa guardar um monte de coisa e às vezes é um método de organização E a caixinha de hoje que eu vou fazer e também ensinar pra vocês passo a passo é uma caixinha também de remédios que vai ser destinada para a minha filhada que ela é um bebezinho de um ano e vocês vão aí acompanhar como que vai ser toda essa produção E, aliás, não se esqueça de se inscrever aqui no canal aqui embaixo e deixar aquele curtir no vídeo porque vai me ajudar bastante e também vai me dar empenho pra trazer mais DIY pra vocês se vocês sabem que é trabalhoso gravar esse tipo de vídeo e também de compartilhar aí com a família pra quem quer arranjar um hobby aí pra fazer na quarentena e tudo mais ou mesmo fazer um presente pro pai, pra mãe, pra tia porque pode ter passado Natal, né? mas tem todas as nossas datas especiais Então, produção, roda a vinheta aí que hoje a gente vai fazer dia... Eu vou deixar toda a lista de materiais que eu vou utilizar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo pra vocês terem uma ideia do que se utiliza e cada material que eu for pegando eu vou deixar também o valor em média que eu paguei porque tem materiais que eu já tenho faz muito tempo e tem esses que eu comprei recentemente mas vou deixar o valor em média ali pra vocês terem uma base de quanto mais ou menos que sai pra fazer uma caixa dessa pra você mesmo Primeiro passo é você saber o que você quer fazer Eu, por exemplo, vou fazer essa caixinha de remédio Eu peguei ela nesse estilo aqui porque nessa região aqui, ó Opa! Nessa região aqui a gente pode colocar caixinhas as caixinhas de remédio mesmo e aqui a gente pode colocar as cartelinhas que você esteja usando no momento porque eu fiz uma parecida dessa aqui pra minha mãe e ela achou super útil então eu vou nessa mesma pegada aí e fazer essa caixinha pra minha filiada agora Daí, no caso essa caixinha aqui ela é um tamanho médio existem maiores e existem menores então você vai lá e escolhe de acordo com o que você tenha qual a necessidade e o que você vai querer No caso, essa é uma caixinha em madeira crua que é a MDF e ela já vem semi-lixada se vocês veem mas pra gente iniciar todo o processo que a gente precisa fazer em seguida a gente precisa lixar ela pra que fique tudo uniforme pra quando você passar a tinta não fique aquelas bolinhas, sabe? Então, pra gente lixar quem não vai me pegar a lixa do pai a lixa do vizinho a lixa não sei do que porque não vai dar boa, gente pra gente lixar esse tipo de madeira a gente precisa de uma lixa especial que é essa aqui, ó é tipo uma lixa é tipo uma esponja que tem entre duas lixas, sabe? ela é bem molinha assim e ela é bem suave pra que quando você passa aqui você não estraga a madeira a minha já tá velhinha mas ela tá super útil ainda e o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é fazer o processo de lixar a caixa inteira então, muita calma nessa hora paciência que essa parte acho que é um pouco mais chata no caso, nessa caixinha aqui a gente tem essas separações que, ó a gente tem essas separações aqui que é da gaveta que tem todas as madeirinhas separadas no caso, você tira essas separações porque vai ser mais fácil de você lixar então, essas caixas que tem essa divisão você tira caso não tenha divisão não necessita também desparafusar a caixa não tem necessidade disso então, o que você vai fazer basicamente é pegar a tua lixa esponjolata pegar a sua lixa e dar aquela lixada básica aqui com uma certa força assim, não precisa também quebrar a caixa não tem necessidade mas dar aquela forçinha assim pra homogeneizar tudo certinho beleza? agora eu mudo esse processo da lixagem que vem em primeiro lugar no caso aqui, ó quando você sentir que ela já tá um pouco mais uniforme a caixinha você pode parar de lixar que já vai tá bom pra você iniciar a tua pintura tá aqui, ó tá cheio de pó e tudo mais pega um paninho depois e dá uma passada aqui pra tirar o pó não liga olha que pano super artístico daí você tira todos os pozinhos pra daí agora a gente começar a fazer propriamente dita a pintura o próximo passo que a gente vai ter que fazer aqui na nossa caixinha e ignorem esse barulho do fundo porque o ventilador está ligado porque o mundo está queimando o próximo passo que a gente vai ter que fazer na nossa caixinha aqui é a pintura só que não é a pintura propriamente dita que vai ficar com a cor que você escolheu em todas as caixinhas que você for fazer você tem que passar primeiro como se fosse uma tinta base nela pra ela neutralizar todo esse tom aqui de madeira crua pra daí você poder vir com o que você quiser se você quiser aplicar tecido colagem que a gente vai fazer ou pintar com outro tipo de decor de tinta no caso a pintura base que eu vou escolher é a mineral que a gente chama que é a mais utilizada em todas as caixinhas que a gente vê por aí essa tinta aqui que vocês tem que comprar gente é a tinta PVA mas se vocês forem nessas casas de artesanato eles vão falar pra vocês que a tinta pra pintar esse tipo de caixinha é a PVA e como eu falei é mineral é bom que vocês comprem sempre uma quantidade um pouco maior porque vocês tem que passar nas caixas inteiras e também em algo a mais que você quiser passar como no caso aqui dessa caixinha que eu tô fazendo eu vou passar nessa nessa plaquinha escrito farmacinha e também nas letrinhas do nome da minha filha então assim tudo onde você vê madeira crua você vai ter que passar mineral pra neutralizar eu peguei esse potinho aqui pra auxiliar a gente e também como que você vai passar você pode usar esses rolinhos mesmo de pintura de construção que você acha material de construção não pode ser maior ou pode ser menor que isso de acordo com o tamanho da sua caixa do que você acha melhor pra você acertar eu acho que esse aqui é um bom tamanho porque daí ele pega uma boa parte da caixa e também você pode vir com o auxílio do pincel esse pincel aqui ele é com cerdas naturais gente ele talvez seja um pouco mais carinho assim do que os de cerdas sintéticas porque assim quando você passar esse pincel ele não vai ficar a marca das cerdas aqui na caixinha então não vai ficar aquela marcação e pra que você vai usar o pincel? por exemplo pecinhas pequenininhas como essa não tem como você vir com rolinho vai ficar vai complicar então é preferível você vir com o pincel os cantinhos da caixa também é preferível você vir com o pincel vamos precisar do auxílio do nosso credíssimo secador multiuso porque se você for passar a tinta e esperar que ela seque naturalmente vai demorar horrores pra fazer a tua caixa então eu aconselho que você pegue o secador e cada passagem que você cada passagem que você vai fazer de tinta cada mão que você vai fazer de tinta você vem com o secador naquela parte que você acabou de pintar e dê aquela secada ali até você ver que você pode manipular a tua caixa pro outro lado sem que você tenha que ficar esperando muito tempo que ela secar então bora lá que eu vou mostrar pra vocês como que é esse processo coloquei aquela tinta mineral que eu falei pra vocês aqui nesse potinho pra ficar mais fácil de eu pegar a tinta e passar na caixinha não tem segredo gente é essa hora que você vai demonstrar as suas habilidades de pintor vai pegar aqui com o rolinho dar uma tiradinha de tinta assim pra não ficar tão exagerada você fazer caquinha e vai passar aqui na na tampa até você espalhar todo esse processo toda essa quantidade de tinta que você colocou aí e espalha bem gente vai espalhando bem porque senão você vai gastar horrores de tinta e daí não vai conseguir terminar a tua caixa no caso essa aqui é uma caixa grande então tem que ter um pouco essas técnicas tá vendo que já tá neutralizando a cor da madeira com a tinta então é basicamente esse objetivo que a gente tem em passar essa tinta mineral tá vendo que esses cantinhos aqui ó é difícil da gente pegar com o rolinho então a gente vem com o pincel e um pouquinho de tinta e vem fazendo digamos os detalhes assim como se você estivesse pintando a parede da tua casa aí só que aí você tá pintando a caixinha então vem com o pincel e fazendo os detalhes aí pra ficar bem bonitinho e bem uniforme eu não consigo mais segurar manipular aqui a caixinha pra mim pintar os outros lados né que daí eu já começo a pegar na tinta molhada então o porquê que a gente precisa do secador porque precisa de uma secagem rápida então agora eu vou ligar o secador e vou passar aqui ó na região onde eu pintei o mineral onde eu vou pintar de outra cor eu não passei aqui nas laterais porque eu vou fazer ó eu não passei aqui porque eu vou fazer uma colagem que vocês vão ver mais perto da frente e também não passei eu aconselho não passar aqui dentro da gaveta gente porque assim como a gaveta é deslizar somente aqui pela madeira então se você passar a tinta ali ela vai ficar enroscando então não tem problema né porque a gaveta vai ficar em cima e ainda não vai aparecer então não precisa passar agora o que a gente precisa repetir a gente vai lixar novamente e daí passar mais uma mão do mineral pra ficar bem bonito beleza e sempre naquele esquema passa uma parte seca que daí fica bem mais fácil pra você poder mexer na caixa e poder adiantar o seu serviço então vamos lá o seu serviço mineral e aqui ó, aqui na parte de dentro eu acho que ainda não tá o acabamento que eu quero ainda e que eu vou passar uma terceira mão, se vocês conseguem ver a cor da luz ali ó vou passar uma terceira mão, mas só aqui dentro do mineral, porque aqui nesse espaço eu vou deixar só o mineral daí no resto da caixinha vai vir outras cores né, e aqui na lateral vai vir a colagem que eu vou mostrar pra vocês então agora eu vou passar mais uma mão aqui dentro e vou pintar também as covetas a gaveta no caso essas partidinhas aqui, vou pintar e também vou pintar as vetrinhas também do mineral, o mesmo processo que eu vou fazer, que eu fiz aqui na caixa bandona, eu vou fazer aqui daí Oi gente, voltei e por que que eu tô falando isso aqui? porque agora já é outro dia no dia seguinte que eu comecei a fazer as caixinhas e eu fiz aquelas gravações pra vocês eu tive que resolver umas coisas porque tá bem corrido por causa do Natal mas agora eu vou continuar o processo aqui porque senão não dá tempo de eu terminar esse presente vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a caixinha do que eu parei então lembra que eu falei pra vocês que que eu fui e ia passar mais uma camada de mineral por dentro porque eu achei que ia cobrir mais porque ia ficar só a tinta mineral por dentro então vou mostrar pra vocês e agora eu vou prosseguir com a pintura da gaveta que eu falei pra vocês que ia fazer e também as repartição e tudo mais as pecinhas menor, né? porque agora a parte de mineral do resto a parte de mineral do resto já tá feita eu passei mais uma mão de mineral aqui dentro ó, ficou bem melhor, ó cobrindo bem mais eu vou deixar nessa cor aqui mesmo aqui dentro e onde, né? eu vou colocar as outras cores eu fui e já tinha finalizado agora eu vou pra esse pra esse processo aqui que é pintar essas repartições da gaveta a gaveta e também as calzinhas que eu já tinha passado e também as calzinhas que eu já tinha passado eu já terminei eu passei tudo o mineral onde eu queria, né? onde vai ter uma outra pintura agora eu vou começar com a pintura rosa que vai ser com essa tinta aqui, ó que é da mesma marca e tudo mais o nome dessa tinta aqui é rosa antiga eu vou deixar aí tudo na descrição do vídeo que eu usei pra fazer essa caixinha e o rosa ele vai vir nessa região aqui porque vocês vão ver mais pra frente que os detalhes da colagem que eu vou fazer tem rosa então eu quero fazer alguns detalhes a mais de rosa e também uma das letrinhas vai a letra do nome dela no caso vai ser em rosa também então eu vou mostrando pra vocês como é que vai ficar e aí e aí que eu já terminei a parte rosa todos os detalhes que eu ia fazer de rosa é essa parte aqui as separações dentro da gaveta e as letrinhas eu já pintei de rosa eu tô fazendo assim se eu vou usar uma cor eu faço tudo que tem nessa cor pra daí mudar pra outra porque senão vai virar uma bagunça agora a próxima etapa é fazer com o branco que vai ser nessa parte restante aqui que é na tampa daí na frente da gaveta e tudo mais essa aqui é a tinta também é a mesma tinta é cor branca mesmo não tem um nome específico e também é sempre aquela etapa passa, seca a primeira mão daí passa a segunda mão é assim sempre que eu tô fazendo com todas as cores que eu estou utilizando então vamos lá e aí e aí e aí Eu queria mostrar pra vocês um detalhe aqui que pode ser uma dica útil pra vocês na hora de pintar. Quando vocês já estão lidando com outros tipos de cores, né, que você não quer manchar a cor que você já pintou, você pode utilizar mesmo fita crepe, assim, ó, que eu coloquei aqui nas partes que eu não quero manchar de branco. E aqui dentro também, pra fazer uma linha mais retinha. Depois é só tirar ela, que daí vai ficar, não vai manchar a outra cor que você já pintou, né. É um auxílio, que por aqui, ó, nessa parte aqui eu não tinha colocado. Ih, aconteceu, manchei, então vou ter que retocar depois. Então tá aí a dica também de usar a fita crepe, aumenta a pintura em cima, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O meu quarto em branco até tá grudando no plástico, assim, embaixo, aqui, essa parte em branco. Agora eu vou vindo fazendo os retoques, porque aqui, ó, como eu falei, eu tinha manchado, ó. E agora eu vou pegar o rosa novamente e vim fazer os retoques. Lembrando que, né, a tabela de cores, assim, que as coisas que vocês vão utilizar é de cor com vocês. Vocês podem fazer uma caixa de uma cor inteira. Eu optei por essas duas cores, porque eu achei que ia ficar mais bonitinha, assim, porque a estampa da colagem que eu vou colocar é rosa. Então eu acho que vai dar uma combinada. E também vou dar uma retocada aqui, ó, porque vocês estão vendo que tá manchado um pouco, por causa, acho, do pincel. Então eu vou dar uma retocada. E é basicamente isso daí. Depois que eu terminei todo esse procedimento de pintura, aí a gente vai partir daí pro processo de colagem. Agora é depois que a gente já fez todos os retoques aqui na caixa e que você achou que tá o suficiente em todas as mãos que você passou, de acordo com a tinta que você escolheu. Agora eu vou pro passo da colagem. Pra fazer a colagem eu utilizei esse papel aqui, ó, que ele é estilo uma cartolina. Tem de várias estampas nessas casas de artesanato, é bem fácil de encontrar. E no caso eu tô usando três folhas, porque eu vou colocar aqui na parte de trás, essas partes laterais e também a parte da frente da caixa aqui, que foi aonde a gente não passou, no caso, a tinta mineral ou qualquer outro tipo de tinta. Pra colar esse papel eu vou utilizar uma cola específica que eu já mostro pra vocês, que também é pra madeira. E daí eu vou com o auxílio também de um estileto, ou seja, eu vou colar aqui. E como a caixinha, ela tem esses detalhes aqui, eu vim com o auxílio do estileto pra poder cortar essas bordes e ficar um acabamento melhor. Então eu vou mostrando aí pra vocês como é que vai utilizar pra realizar essa colagem. Essa colagem é essa aqui, o nome dela é cola gel e ela é específica pra colagem e decopagem. Então quando vocês forem comprar a cola, eles já vão mostrar esse tipo de cola, que é exatamente pra fazer essa colagem com aquele tipo de material. No caso, pega aquele pincel, o pincel que a gente sempre tá usando, dá uma lavada, obviamente, e passa a cola normalmente. Depois você vem e cola, passa a cola, eu no caso vou passar a cola por toda essa superfície aqui que eu vou colar, que é a primeira parte de trás, e daí eu venho colando. Aliás, falando nisso, vocês podem ter o auxílio de um paninho pra na hora que vocês forem colando, vocês forem passando por cima da decopagem pra não ter uma lavada. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí eu vou vir com a tesoura mesmo e vou ajeitando conforme eu achar, ou quanto eu achar que tá suficiente. E assim vai, gente. Vocês vão fazendo e vão olhando pra ver o que precisa, sabe? Que é isso basicamente o que, né, caracteriza o artesanato, né? Você ir ali moldando conforme você quer. Aqui eu vou manter essas artesaninhas que ficou, porque daí eu passo a cola e coloco pra dentro. Porque aqui vai vir a outra folha, né? Então não tem problema em relação a isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou mostrar agora pra vocês como ficou o resultado. Fiz toda a parte da colagem Deixa eu mostrar aqui Toda a parte da colagem, daquele jeito que eu falei pra vocês As bordinhas eu fui lixando, as bordinhas eu fui lixando, as bordinhas eu fui lixando com uma lixa aí que você tiver com cuidado pra não rasgar um papel, porque o papel é um, como eu falei, é uma cartolina, então assim, bem delicado pra não rasgar. E daí ficou assim Uma graça, né? Aí pra dar um acabamento, pra não ficar as pontinhas subindo, eu fui e passei cola em todos os cantos, como eu mostrei ali antes, pra dar esse acabamento pra não ficar as pontinhas subindo. Aí agora a parte da colagem tá certinho. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colar as letrinhas que eu pintei e mostrei pra vocês E tem uma letrinha que vai ser aqui, uma palavra na verdade, que vai ser farmacinha E aqui vai ser o nome dela Então eu vou colar essas letrinhas pra daí pra gente prosseguir com o passo de envernizar E finalmente nós teremos nossa caixinha pronta Vamos lá, então Então pessoal, aqui ó, pra ficar mais fácil eu já fui e já coloquei onde que eu quero que as letrinhas fiquem E agora eu vou pegando aquela cola mesmo que a gente tava usando pra colar o papel E vou colando onde eu quero que fique Esse aqui é um bebezinho de feltro, né? Então eu coloquei aqui só pra mim ver a questão do espaçamento Mas eu vou deixar ele por último Que daí ele a gente cola com outro tipo de cola que eu vou mostrar pra vocês mais pra frente Então basicamente a disposição das letrinhas vai ficar assim E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 verniz, tá vendo essa aqui, ó, que ela fica meio fosca, e essa aqui ela já tem um certo brilho, ó, conforme você mexe, então ela fica com um acabamento melhor, né, faz durar o teu artesanato por mais tempo e outra coisa, não aconselho a passar o verniz com rolinho, porque quando vocês forem ver, ele é bem líquido gente, então assim, o rolinho ele vai absorver demais o verniz e você vai gastar muito e vai virar uma ameleca então melhor passar com o pincel assim no geral e ir secando conforme a gente tava fazendo nas outras etapas bem certinho eu vim com aquele bonequinho de feltro e eu tô utilizando essa cola pra enviar isopor, que é bem fácil deixar até é lojas que vende material escolar e tudo mais, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês lembrando que a lista de todos os produtos que eu utilizei aqui vai estar aqui embaixo na descrição fui, você faz um morrinho bem alto dessa cola aqui e segura ali caso você queira colocar algum aplique com o feltro no caso como eu fui e eu coloquei aqui agora a nossa caixinha tá finalizada finalmente, gente agora eu vou gravar pra vocês aí uns takes de como ela ficou o resultado final e é isso aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E assim vocês podem utilizar a criatividade Poder fazer o que vocês quiserem Qual tipo de caixa que vocês quiserem Aqui eu dei um exemplo Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo se vocês gostaram Se vocês de alguma vez já fizeram essas caixinhas Ou se vocês vão Aceitar o desafio Não se esqueça de deixar Aquele curtir aqui No vídeo porque isso vai me ajudar bastante Até trazer mais DIY pra vocês E também de se inscrever no canal Pra estar sempre juntinho comigo Além disso Não se esqueça também de ativar o sininho Pra você sempre receber todas as notificações Dos vídeos que Eu vou postar por aqui Então me siga também lá no meu Instagram Que é Para vocês também ficarem mais pertinhos de mim E caso vocês façam alguma caixinha dessas Vão lá e me marquem no Instagram Agora que eu vou ficar muito feliz E vou repostar Beleza? Então espero que vocês tenham gostado E agora vamos descansar né Porque já deu É isso aí Aquele grande beijo Tchau Tchau